TV PSG Web hoje presente aqui no Parque São Jorge. Está jogando Santos Futebol Clube de Amputados versus a equipe do Bola Pra Frente, que é o São Paulo B. Campeonato Paulista de Amputados. Acabou de jogar São Paulo e Corinthians. O jogo foi 3x2 para o Corinthians em cima de São Paulo. Aqui no Parque São Jorge. É isso aí, a TV PSG Web hoje presente. No Parque São Jorge. Campeonato Paulista de Amputados. Bola pra Frente. 1-0. Santos. Sim, vai.